A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, então, eu vou pedir que o seu trabalho é obrigado a fazer com o seu trabalho, o professor Yamada. Então, eu estou fazendo o seguinte, mas... Mas, na verdade, o próximo trabalho é o descanso de descanso. Descanso de descanso de descanso? Bem, é o lugar do seu amigo. Nós já fizemos o trabalho antes. Ah, mas eu estava com certeza. Bem, bem... Mas é uma boa chance. Vamos ver o cara com os três. Sai, ainda não tem o cara com o cara com o cara? Sim. Além disso, o cara com o cara com os três. Não existe nada. Então, eu não estava fazendo o cara com 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 o cara. Então, vamos lá. Bem, eu já sei, mas onde está o cara com o cara com o cara com o cara? Eu acho que você pode saber o tempo de descanso de seu corpo. Eu quero saber o que é que eu vou fazer. Ok, então vamos lá para o Kakashi-sen. A CIDADE NO BRASIL O que é que está aqui? Se você passar um pouco de tempo, você pode ter um pouco diferente. Então, vamos lá! Ah, ah... Naruto... Sakura... Ah, o que foi? Que... A CIDADE NO BRASIL Ah, não... Eu já escrevi um livro antes. Para que você possa me enxergar um jeito de fazer um outro. No livro, se você quiser me enxergar um nome, você pode me enxergar um pouco de confiança. Então, eu... Eu também, para o que você quer me enxergar um nome de um nome, Ah, tá bom? Você também tem que se preocupar com isso. Não tem nada que dizer. Sim, sim, não é preciso que a gente não tenha importância. Ok, Sakura, sai! Vamos encontrar o professor Kakashi. ... O que é isso? Aplausos Tchau, tchau. 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 Primeiro, eu vou procurar a sua natureza de chakras. O que é que você está fazendo? Eu vou procurar a sua natureza de chakras. Obrigado. Então, o que é a natureza de chakras? O que é a natureza de chakras? Eu vou procurar a sua natureza de chakras. Mas, o que é que eu vou procurar, é que eu vou procurar o seu rosto. Primeiro, eu vou procurar uma forma mais rápida. O que é que eu vou procurar? É isso aí! A 끊ar o seu trabalho em uma forma de chakras! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 あ、ご苦労だった 綱田様! 静音か 暁と見られる二人組が火の国に現れたそうです 何?それは本当か? はい、しかも経路から察するにこの歯隠れを目指しているものと思われます ついに来たか よっしゃ やるんならさっさと始めようぜ 忍務開始 ご視聴ありがとうございました 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Você está aqui? Ismo? O que é isso? A gente tem um novo emprego. Vamos lá. Muito bem. O que é isso? O que é isso? Não assim. O que é isso? O que é isso? Deixante o dia a gente se torna na palestra. Você já está por sua casa. Você, Mesmo e o Zim. Você também. Tem um para poder fazer isso. Por favor. Obrigado por assistir. O que é isso? 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 Esse é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A SUMA A SUMA AUSMA A SUMA A SUMA Oi, Chikamaru! Ah, não é ruim, não tem nada Você pode se encontrar com o objetivo. Não se preocupe em qualquer momento. É isso... Você não está pensando no tempo agora. Então, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Ainda não vai! Néééééééééé, é o que é o que eu vou fazer! Táco... O que é isso? Você conseguiu um pouco. Fiquei, calma. E aí, você vai caminhar? Eu acho que tem que ter certeza de que você tem que ir ao Conoha. Eu acho que tem que ter certeza. O que é isso? Você está indo apenas com o seu avião. Fale-se. Ok, o que é? Tá, o que é? O que é? O que é? Tá, que... Que foi quebrou. O que é que é? Você não pode acabar com isso? Não, não é? Não é um tempo, não é? Ah, não há nada, mas o que vocês fizeram agora é vocês, hein? O que é que vocês fizeram? É isso aí? Nós, por favor, já estávamos te abençando. Nós já estávamos te abençando. O que é que vocês fizeram? Ei, Kakuza, você já disse? Você está aqui? Ah, eles não sabem o que você sabe. Ei, Kakuza, eles são eu queimados. Tem um emprego de trânsito. Fim, não tem cuidado. Eles podem ser queimados. Então, eu quero dizer isso. Aosma, senhor. Ah, Chikamaru, eu me segui. Tchau, Tchau, Tchau. Deixa eu ver. Não se esqueça de fazer isso. Deixa eu ver. Você não precisa de nada. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Você pode fazer isso aí, você. O que é isso? Eu tenho que ter uma resposta. O que é o dia? Você vai me levar? Não tem nada! Eles são meus alunos. O que é isso? O que é isso? Isso é um fluxo ruim. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Por que... A Asma隊長... E... Ah! 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 Ok! Néhéhé! Éhéé! Éhéé! Aitem, por favor! Éhéé! Aitem, por favor! Aitem, por favor! Aitem! 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 Mhh! Se você não está chegando, vamos lá! Chica-Maru! Eu estou te ajudando! Jorge! E-no! O que? O que é que você está fazendo? Eu estou fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo, e você está fazendo o que você está fazendo! Eu estou entendido. Jorge! Eu não... Eu não... Eu não... Mas Chica-Maru... O Chakra está... Não tem nada de dizer nada... Se você não perder tempo, Asuma está... Não, não, não... Ele já está terminando. Não está terminando. O que é isso? Você ainda está com a minha vida? Tudo bem. Vamos ao mesmo tempo. Espera. Eu também vou sair daqui. Você não tem tempo. Ei, ei. Não, não, não. Vamos lá. O que é isso? 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 Vai ser消ídoso. Perchbew trastma. Mas o que é isso? Na lícita lão. Não parece que não estamos indo. O que é isso? O que é isso? Oh, cara! É isso aí, cara! Mentira, cara! Não, 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 não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você quer dizer? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto